Oi gente, olha aqui a Ana. Oi Ana, fala um oi Ana. Oi, boa tarde. A Ana tá fazendo aqui uma limpeza de pele na Edna. A Edna é a ganhadora do look brechó estilo Vanessa do Dia Internacional da Mulher. Então ela tá sendo agora fazendo uma limpeza de pele, né? Fala aí da Ana do seu trabalho. Isso, eu trabalho com os produtos da Nats Life. Trabalhamos com o produto de limpeza da pele, eliminando cravos, espinhas, mancha preta no rosto, no caso de pano branco e ajuvenescimento. Como também, trabalhamos também com o produto pra dores, que é para a saúde e beleza. Isso. Temos creme pra mancha no corpo, espinhas. O creme entra tanto nilove, ele trata a pele, deixa a pele veludosa, eliminando espinhas no corpo, manchas, clareando as manchas, mancha escura, mancha na piscina, mancha na vinilha. No caso, pessoas que ficam com mancha aqui no pescoço, ele é apropriado pra tirar manchas. Então, gente, hoje a gente não vai fazer todo o passo a passo, mas depois a gente vai fazer uma próxima, desde o zero, pegar uma pele e fazer o passo a passo pra mostrar a limpeza de pele que a Ana mostra. E aí, depois dessa limpeza de pele, a gente vai emendar uma make que eu vou fazer na Edna, pra mostrar o look que ela ganhou, porque ela ganhou um look evangélico, linda de viver, vai chegar chegando aonde ela for. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Beijo! Tchau!